Música Olhares atentos e encantados ao bioma da Caatinga. Foi assim a visita ao Vale do São Francisco dos professores Caterine Lejolivet e Regis Triolet e do cinegrafista Mathieu Perdoncin, todos ligados ao Ministério da Agricultura francês. O grupo que já passou por Sobradinho, Casa Nova, Uauá e Curaçá, hoje visitou o Centro de Referência para a Recuperação de Áreas Degradadas da Caatinga, o CRADI, e o Centro de Conservação e Manejo de Fauna da Caatinga, o SEMAFAUNA, os dois localizados no Campos de Ciências Agrárias, na Univasf, em Petrolina. A visita ao campus foi guiado pelo professor José Alves Siqueira, biólogo do CRADI. É importante que a gente entenda que existem soluções, e as melhores soluções, sempre, professor, são soluções cooperativas. O cinegrafista Mathieu Perdoncin trabalha na Educagri Edition e veio até o Vale do São Francisco para produzir dois documentários sobre a gestão de água e a produção agrícola sustentável. Em entrevista, Mathieu disse que a região do Vale do São Francisco é muito bela e que se impressionou com a diferença para o clima francês. Enquanto a França tem uma temperatura média de 9 graus Celsius, aqui, os termômetros beiram a casa dos 40. A professora Caterine Lejolivet é professora de piscicultura no Instituto Louis Pasteur, na cidade de La Carnot, no sul da França. Ela e o professor Regis pretendem criar um projeto de intercâmbio com a Univasf, trazendo estudantes franceses para passar um período aqui no Vale do São Francisco. Eu vi um lugar de ambrapa sacrifice. E a metodo. Legenda por Sônia Ruberti